Depois da missão cumprida no Serra Dourada com a classificação para a terceira fase da Copa do Brasil, a quinta foi dia de relaxar. A piscininha caiu bem para quem jogou. No campo, os outros atletas treinaram com a expectativa de entrar no time que recebe o Atlético Paranaense no sábado. E com a lesão do volante Igor no último jogo, além dos jogadores da posição que já estão no elenco, tem também um novato de olho numa vaguinha na escalação de Helio dos Anjos. É o volante Patrick, que treina no clube há quase um mês e foi finalmente apresentado. Responsabilidade grande, o Goiás é um grande clube, mas eu acho que já estou um tempo trabalhando aqui, o professor conhece minhas características, então eu acho que tem que estar preparado. Então, venho treinando bastante aí, para quando eu pintar oportunidade, independente que seja nesse jogo qual for, eu estar preparado para poder ajudar o Goiás aí. O carioca de 22 anos veio do Caxias, onde conheceu o treinador esmeraldino que o indicou. Ele viu o meu trabalho, talvez ele tenha visto um potencial do que eu possa ajudá-lo, e graças a Deus eu tive a oportunidade de estar sendo convidado por ele, e o que ele conversou comigo é para eu fazer o que eu sei fazer. Patrick assinou o contrato por dois anos e destaca seu objetivo profissional. De cara, o maior objetivo é me projetar, projetar minha carreira, fazer um bom trabalho, aparecer bastante, e fazer meu trabalho e ajudar o Goiás a ganhar as partidas, conseguir seus objetivos. E o contrato do Meia Esquerdinha termina hoje, mas até agora... Eu tive um contato com o empresário do Esquerdinha e a situação ainda não foi possível da gente resolver.